Peixe atenção no tamanho desse negócio aqui na estrada do ceramista Meu Deus, olha o tamanho do brucutu Imagina isso aqui na estrada O bicho está em roda que eu vou falar uma coisa para você Vou filmar ele todo e mostrar para vocês Olha o tamanho da criança Coisa de doido, estrada do ceramista